O Náutico, quando empatou, só era preciso esperar os resultados de São José, do próprio São Bernardo e, sobretudo, do CSA, para dimensionar o tamanho do ponto que o Náutico obteve lá em Santa Catarina, no Augusto Bauer. Porque eu achei que, mais ou menos, o Náutico precisava dar vitória. O Náutico tinha jogos contra o Paysandu e o Bruce Náutico precisava de três pontos. Disputou seis pontos fora de casa e conquistou um, precisava de três. Na hora que somou um, foi ver o que é que acontecia. O primeiro resultado já não foi favorável. Agora, o do CSA foi gigantesco. O CSA enfrentou o Remo no Rei Pelé, o jogo foi 0x0. E, com isso, possibilitou ao Náutico já, porque o outro time que faltava jogar, que era justamente o São Bernardo, que venceu o Náutico e até ultrapassou o Náutico. O Náutico terminou a rodada fora do G8, ficou em nono lugar. Estava no G8, essa vitória do São Bernardo, botou o São Bernardo na frente. Só um detalhe, né? O Paysandu, por um momento, também foi um... Alguém ia se olhar. Era plano, mas era plano B. Mas, assim, largou rápido, mas era plano B. Mas é porque o Pozo Alegre conseguiu o empate e o gol do Paysandu. Mas aí, isso seria surpreendente, porque esse jogo do Pozo Alegre era meio... É, isso que eu estou dizendo, assim, por um momento, o torcedor olhou para o jogo do Paysandu. E aí, depois, o Paysandu conseguiu a vitória. Mas na hora que o CSA empatou, já resolveu. Porque o que é que já resolveu? Significa que aquele pontinho, pela matemática do Náutico, o Náutico tendo 26 pontos, deixou o Náutico a uma vitória simples da classificação. Isso porque, na última rodada, o Náutico irá enfrentar o São Bernardo, que, embora tenha feito o gol hoje, no último gol da rodada foi de São Bernardo, venceu o jogo, entrou no G8, tirou o Náutico do G8. Mas o jogo será justamente... Será um confronto direto, basicamente valendo a vaga, porque o Confiança está disputando a vaga, mas está correndo muito por fora, assim como o São José dificilmente deve perder. A verdade é que restam duas vagas na Série 6, já estavam classificadas. O Operário, o Brusque e o Amazonas. Aí, nesse fim de semana, entraram também o Volta Redondo, o Paysandu e o Botafogo. O Botafogo entrou mesmo perdendo dentro de casa, por Confiança. E restam duas vagas. Mas, na prática, eu acho que resta uma. E virou um... Uma meia... Uma matabata. Uma matabata. Um play-off. Não criaram o play-off na Série Americano. Virou um play-off. O São Bernardo tendo a vantagem do empate, basicamente, e o Náutico precisando vencer, mas jogando em casa. É tipo a primeira fase da Copa do Brasil, que, curiosamente, foi o contrário. Eles se enfrentaram na primeira fase da Copa do Brasil, e quem tinha a vantagem do empate era o Náutico. Não, isso foi na primeira fase. Foi, foi na primeira fase. É porque o Náutico achava que ia ganhar, porque o Aso Bernardo tem sete vitórias seguidas no Paulista. O Náutico foi e ganhou o jogo. E agora vai ser o contrário. Inverteu. O Aso Bernardo tendo empate, e o Náutico precisando da vitória. Nesse jogo nos aflitos. Apesar da punição do Náutico, esse jogo, a pena não será aplicada agora. O Náutico vai poder jogar com o público. Os últimos quatro jogos do Náutico foi uma escadinha de público. Foi sete mil, oito mil, dez mil, e esse aqui vai bater uns quinze, dezesseis mil. Acho que só não vai ser mais, porque tem a faixa de público lá limitada, a torcida visitante, que mesmo que não compareça, ela fica lá vazia. Mas eu acredito que a torcida do Náutico vai, no sábado de tarde, só se cair um poró aqui no Recife, mas se for um dia normal, vai esgotar os ingressos para esse jogo. Já começou a mobilização para isso. E o que aconteceu com o Náutico, nas últimas semanas, chegar precisando de uma vitória simples é muito, muito no lucro. Assim, quando começou a crise do Náutico, ó, meu irmão, se tu assina chegar fora do G8, no jogo de acelerado, fora do G8, mas uma vitória simples que coloca, porque o Náutico estava dentro do G8, ele saiu, né? Ele ficou com boa parte da Série C dentro da zona de classificação, aí ele saiu depois, não vence a seis jogos, inclusive, não tem a bolinha verde, nem aparece lá, mas tem uma porrada de empate. Mas nesse momento, trocou o treinador faltando duas rodadas, briga do meia, que era o principal cobrador da bola parada lá, com o treinador, o ataque que não funciona, o ataque que se lesiona, contratando atacante em cima da hora. Veja, com tudo isso, o pontinho lá de Santa Catarina possibilitar o Náutico, não estou dizendo que está classificado, não, mas vai chegar, para pelo menos só olhar para os aflitos, porque tirar o olho dos aflitos, aí seria um problema muito grande, que era o que estava encaminhando para esse cenário. O cenário, nesse momento agora, ele é muito propício, mas é uma decisão. O Náutico vai jogar em casa, vai ter o fator, obviamente, o fator dentro de casa vai ser algo muito forte, mas que dentro do campo, o Náutico não é um time muito melhor do que o São Bernardo. Pelo menos não se mostrou, acabou na competição, parou de vencer, desde aquele 0x0 com o Rema, enfim, começou a patinar ali, no jogo dos aflitos, e vai ser um jogo duro, mas, para mim, o Náutico já está no lucro, de chegar para essa vitória simples. Eu entendo, Cauê, que o fato do São Bernardo ter vencido, e de fato, só se preocupar com o jogo dele, ou seja, o empate, você só já basta para o São Bernardo, dá essa tranquilidade, do que se ele tivesse empatado hoje, um empate não seria totalmente suficiente para o São Bernardo, mas eu acho que fica melhor esse duelo mesmo direto, do que propriamente essa ideia de um jogo que cada um precisa de uma vitória, a depender do que o Confiança pudesse fazer, e o próprio CSA, o CSA também estaria na briga. É, porque essa disputa, cada um ia querer vencer o jogo, e poderia, de uma certa forma, fazer o anula-anula, um tentar, e aí, por exemplo, o fato do São Bernardo tomar um gol do Náutico, ele sabe que tem que empatar de maneira imediata. Assim, no outro caso, ele sabia que o empate praticamente dava adeus, e isso seria bom para o Náutico, mas o contrário também poderia acontecer, se o São Bernardo abriu o placar contra o Náutico, já garante a situação dele, e o Náutico já não teria muito essa condição. Não garante muito não, tá? Assim, porque se for empate, o Confiança ganhar do Paysandu, vai o Confiança pelo número de vitórias. Não, pô, o São Bernardo vai a 29. O Confiança tem 25. esqueça, esqueça. A briga é, é, Náutico e São Bernardo, um do Paysandu. É isso que eu tinha falado, é confronto direto mesmo, é basicamente isso. Porque, no caso, a única chance do São José sair e o Confiança passar, é o São José perder, o Confiança vencer, que aí ficamos com 28, mas o Confiança teria 8 vitórias contra 7 do São José, essa seria a composição, né, que ainda briga aí essas últimas duas vagas. Mas você acredita... Foi o gol final do Paysandu que mudou tudo, né? O gol do Paysandu. Isso, exatamente. Isso. Quer ir... Com PSA e Confiança. Cauê, tem um microfone, eu acho que deu aquele, aquela... Ele... É, um encaixe. Isso. Acho que vai levar aí. Vamos lá. Vamos lá. Fala aí. Dobra. Ia para a última rodada, se não sai aquele gol de pênalti, se não sai o pênalti e a conversão do pênalti no final, ia para a última rodada com Confiança, podendo chegar, com mais chances, ainda pode, mas aí, muito mais agora, quer dizer, só agora pela vaga do São José e não pelo jogo entre São Bernardo e Náutico. E o próprio PSA, que não conseguiu ganhar do Remo em casa, teria alguma chance vencendo por conta de saldo de gols, poderia ter uma chance. Ambos torceriam pelo empate entre Náutico e São Bernardo. Nesse confronto dos aflitos. Como São Bernardo conseguiu, achou, porque o jogo foi tão fraco, São Bernardo e Ipiranga. E era um jogo que valia também, era quase que um playoff também, porque o Ipiranga se ganha, estava... que colocava também para entrar na última rodada com alguma chance. E aí, o São Bernardo conseguiu no lance quase que esporádico a penalidade máxima, restringiu mais esse bolo e aí mudou, ao meu ver, de alguma forma, esse cenário que é um pouco que o Miocca colocou aí, que ao meu ver, muda, porque o São Bernardo, com necessidade, no retrato anterior, de vencer para não depender também dos demais, eu acho que o São Bernardo também ficaria naquela vou ou não vou, um cenário meio de incógnita, porque o empate poderia não garantir. E a vitória, hoje, de alguma forma, dá tranquilidade ao São Bernardo de saber que o empate resolve, definitivamente, sem depender de mais ninguém. e aí, parte para um contexto que é mais do que esse time do São Bernardo gosta, é um time que empatou muito na competição, é um time que não toma tantos gols, apesar de ser um time que também tem dificuldade em fazer gols. Então, talvez o grande desafio do Náutico seja fazer o gol, porque aí vai contar com a dificuldade do São Bernardo em criar, em conseguir fazer gols, em conseguir reverter situações. São Bernardo é aquele time que é um pouco também do Náutico, um time que perde pouco na competição, mas o Náutico é aquele time que consegue também fazer mais gols e ao mesmo tempo também tomar mais gols que o São Bernardo. Mas aí vai ser um jogo assim, daqueles de realmente não perder um minuto. porque o Náutico vai precisar muito do seu torcedor. E isso, vai depender muito do seu torcedor. O primeiro não chegou nas quartas de final, teve o jogo com o Cruzeiro, o jogo com o Villanó foi muito bom, o gol 51 de 50, foi emocionante. O próprio jogo com o São Bernardo, eu lembro que eu falei isso aqui na época. Não, mas eu quis dizer nos aflitos. Ah, tá. Nos aflitos. É, porque assim, dos jogos dessa temporada, eu lembro que eu até citei, olha, o Náutico para mim tem o pior adversário da primeira fase da Copa do Brasil. Sem dúvida, mas só para não cumprir os aflitos. Por isso que eu falei assim, na Copa do Nordeste e os jogos contra o Sport estava vazio, perdeu logo, fez uma partida muito ruim. Contra o Cruzeiro, ganhou o jogo, jogou muito bem, levou a chance lá para Belo Horizonte. Contra o Villanova, porra, ganhou 2 milhões de reais. E deu a classificação já no finalzinho, jogou lá em Minas. Então, ganhou a classificação, fez no último minuto, mas eu acho que esse jogo agora, passando por tudo isso, e por um tempo esse campeonato é extenso, esse formato da Série C é mais interessante, pois seja 19 rodadas, a Série C tem que ser daí para cima, em algum momento vai ter que ser 38 rodadas. Mas se você jogar 19 rodadas, você sente o campeonato. Naquela Série D, o cara jogava 6 jogos, acabou, parece uma Copa. Esse cara jogou o campeonato todo, então, para chegar nessa última rodada, nesse cenário, é jogo de mobilização. Não vai valer o tanto que vive dinheiro que vale o jogo do Villanova, sem dúvida, mas... Agora sim, o quanto pesa, Cauê, esses 5 jogos sem ganhar, antes desse confronto da última rodada, porque o Náutico, em muitos momentos, teve a vantagem no placar, o jogo contra o Paysandu, toma uma virada, nesse jogo agora, de novo, contra o Brusque, também. O quanto isso pesa para um jogo onde os outros dois jogos também eram o mesmo cenário. É basicamente uma final, não pode deixar de desperdiçar, e ele deixou escapar de uma tranquilidade ou até mesmo uma classificação antecipada. O quanto isso pode pesar para essa última rodada dentro de casa, obviamente, com o apoio da torcida? Pesa porque, primeiro, que a temperatura dos aflitos pode tanto ser favorável, quanto também se o resultado não começar a sair ou o São Bernardo achar um gol, essa temperatura virar ao contrário, se tornar um caldeirão fervendo você. O torcedor do Náutico já não vinha muito com a paciência com o time. Pelo menos, não está mais Fernando Marchiori, que já não tinha mais, já tinha esgarçado totalmente o elo entre torcedor e treinador. Então, agora, com o Pivete, ao menos a sintonia treinador arquibancada está no início, mas é aquela coisa, o time vai precisar reagir para fazer com que o torcedor vá junto e o torcedor, no início, sempre está abraçando. Agora, são dois times que, apesar do São Bernardo, vem de duas vitórias consecutivas, mas o São Bernardo também vinha num cenário muito semelhante a do alto, de muitos empates, de poucas vitórias, são times muito semelhantes e as duas vitórias aconteceram, assim, essas últimas duas vitórias do São Bernardo, a de hoje, na Bacia das Almas, aos 40 e tanto do segundo tempo e com um pênalti bizarro, assim, saiu de um pênalti bizarro de uma jogada quase nada a ver, assim, que você nem imaginava que fosse dar naquilo e no jogo anterior o São Bernardo saiu atrás do placar contra o Amazonas e conseguiu virar em casa. Então, assim, são times que estão em recorte da competição não tão bons, por mais que o São Bernardo venha com duas vitórias. Mas são, tem uma derrota que foi para o Brusque, Brusque não, para o Operário, né? Só que antes, eu estava olhando aqui, o São Bernardo vinha de seis empates seguidos, né? Isso. É o que ele precisa, é o que ele precisa na última rodada. É um time muito sólido em não perder. É um time que começou bem a competição, acho que conseguiu até liderar no início com algumas vitórias quando saíram, saíram lá no início, e foi um time que aí muita gente até acreditou que era aquele mesmo time que tinha feito uma boa campanha no estadual, mas era um time que caiu muito em qualidade em relação ao estadual porque perdeu suas principais peças e não fez uma reposição à altura. Na verdade, não fez reposição praticamente. E o time foi sentindo talvez o que tinha de vantagem no início em relação aos demais, que era um pouco do conjunto daquele time que por mais que tenham perdido as peças, três, quatro peças, como o Meia que se machucou, Barleta, o Meia que era um muito bom jogador ritminho, teve uma lesão gravíssima, Barleta, Matheus que foi para o Atlético do Aliense, então ele perdeu praticamente a linha de frente todinha. E esse time com o andar da carruagem da competição e os outros times vão evoluindo, o São Bernardo estancou e ficou ali naquele barasmo de empates, 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 tanto que praticamente colocou muito em risco a sua classificação. Foram duas vitórias arrancadas a força e que agora vai para esse jogo contra o Náutico, pelo menos neste contexto que é favorável a ele. E o empate que ele joga com isso. É um time que joga com três zagueiros, é um time que tem esse jogo muito pesado, físico, é um time muito organizado, mesmo treinador desde o início do ano. Então é um time que não é um time frágil que o Náutico vai enfrentar. O Náutico vai enfrentar provavelmente o time mais organizado que o próprio Náutico no estádio que o Náutico está hoje. Praticamente é recomeçando o trabalho com o Pivete. Mas é aquele jogo de mata-mata, é aquele jogo que muitas vezes a energia, o suor, a vontade vale mais do que a qualidade técnica. E aí a torcida do Náutico precisa entender, precisa empurrar. Mas isso aconteceu, acho que a torcida do Náutico fez esse papel nos últimos jogos. Sim, e vem fazendo. Veja só, os últimos dois jogos foram os dois maiores públicos e o Náutico não venceu. vai refazer todo o processo para levar mais uma vez, mas é a última vez também, é a última oportunidade. Inclusive, se passar de face, talvez a punição seja aplicada no quadrangular. Mas aí mesmo, pelo menos tecnicamente tentaria pontuar e tal, mas precisa estar no quadrangular. Até porque o Náutico não precisava, não era nem para estar nesse cenário. pelo que o Náutico fez em montagem. É tipo o Santa Cruz, pô, o Santa Cruz passou um tempão na Série D na zona de classificação e se desintegrou nas últimas seis rodadas e ficou em sexto. Não precisava. O Náutico flertou em algum momento o Náutico estava olhando assim, se esse time perder ele brigaria pela liderança. Ele flertou ali na parte de cima da tabela o campeonato inteiro. E nessa reta final é que realmente pegou essa sequência e com troca-treinador com problemas. Começou mal. Começou mal lá atrás com o Dado. O grande problema é que o Náutico, quando o Náutico era para ter feito a gordura no início com alguns adversários que se confirmaram como adversários mais fracos. Uma atuação horrível. Isso. E foram adversários contra times considerados mais fracos assim, que se confirmaram pela classificação na competição. O Náutico deixou de somar essas gorduras lá atrás. Contra Manaus, mesmo fora de casa. e aí quando o Maquiori assumiu e conseguiu dar alguma cara ao time e as vitórias vieram com mais constância e sem perder tanto, se imaginava que o Náutico ia dar aquele salto de realmente ficar ali quinto, quarto e até quem sabe mais à frente. Talvez até pelo elenco que o Náutico tem. O torcedor do Náutico reclama muito do elenco do Náutico, mas se você vê os elencos dos demais, o do Náutico não é tão pior que a turma que está aí nesse... Não é inferior. É mais time que vários desses daí do G8. Mas o Náutico o problema que desintegrou. O Náutico perdeu o compasso na reta final de Maquiori e a própria confusão interna mostra que não era só o campo que estava falando, era o extra-campo. Esse duelo eu vejo um duelo muito no detalhe que vai ser realmente o jogo que vai decidir. Lembrando só que teve pessoal aqui perguntando, André Maia, o confiança ainda tem chance, viu André? Basta que o confiança venha... O basta é foda, porque não é só o basta. Ele tem que vencer e tem que secar o São José contra o Pouso Alegre. E o São José tem que perder para o Pouso Alegre. A única coisa que é em Minas. A única coisa que é em Minas. É, que é em Minas. Vai ter ali talvez um incentivo para tentar... Tem, tem. Tem alguma chance. O Nordeste tem o Botafogo de uma pessoa classificada, embora tenha sido o único que perdeu nessa rodada, perdeu a própria confiança dentro de casa. Então o Nordeste vai ficar... O Pouso Alegre vende de uma... O Pouso Alegre perdeu os últimos oito jogos. Não, mano. Gastaram o Fábio Castel. É só tinta vermelha. A bolinha é toda vermelha. Tem duas outras cores. Muito difícil. É só um tom. E pode ver, a bolinha é tudo vermelha se subir essa tela. É, tudo vermelha. E o Nordeste pode ter de um a três times porque, no caso, a classificação do Confiança não está atrelada ao Nautico. Pode ser entrar a confiança só o Nautico ou só o Nautico ou só o Nautico. Enfim. Mas eu acho que meu pitaco são dois times e com o Nautico. Eu acho que o Nautico vence. Confiança... Nem que o Confiança não vence o Paissandu, mas é que eu acho que o resultado do São José é muito difícil. É muito difícil. E se acontecer nesse cenário... Deixa eu ver aqui o oitavo... Não, o Botafogo está todo mundo muito colado. Não, eu queria dizer se a gente ficaria no mesmo grupo, mas aí não tem como não, porque a segunda fase, a compreensão é um, primeiro, quarto, quinto e oitavo e segundo, terceiro, sexto e sétimo. Lembrando que é muito confuso. Estava até vendo o regulamento hoje, a primeira fase é chamada oficialmente de grupo A, porque o normal seria, o quadrangular vai ser o grupo A e o grupo B. Não, não será. Será o grupo B e o grupo C. É porque a primeira fase já é o grupo A. Então, na hora que sairia o chave para não confundir, é... Porque pelo regulamento da CBF é o segundo. Primeiro do grupo A vai para o grupo B, o segundo do grupo A vai para o grupo C. Então, não tem como prever, por exemplo, se o Nautico venceu o São Bernardo, se ele ficaria no grupo do Botafogo ou do Pai Sanduco seria um confronto. Na verdade, Cássio, dá para saber o seguinte. De um dos dois, provavelmente. O Nautico, garantindo a classificação, o mais provável é que termine na oitava colocação, certo? Que ele vai passar em oitava. Só uma chance dele ser sétimo é se por acaso o São José não passar e o Confiança passar e aí o Nautico seria o sétimo colocado. Então, imaginando... Pode passar o Botafogo no saldo. Botafogo levar uma... É difícil, mas pode. É porque o Júnior do Nautico vai ser... Enfim, teria que acontecer... O Iperanga eliminado, o Iperanga também já está eliminado. É, se o Supernato se perder, aí o Nautico vai lá, faz dois, três, quatro... Mas o normal vai passar em oitava, de fato. É, o mais provável é o oitava colocado. A gente vai ter na última rodada, Cássio, Operário e Brusque, que vai definir exatamente quem é o primeiro colocado. Em Operário. Isso. Em Ponta Grossa. Em Ponta Grossa. O Operário vai jogar pelo empate, né, para garantir essa primeira colocação e o Brusque também pode ser essa outra possibilidade. Agora o quarto... Esse é o time chato. Aliás, a gente coloca o Ludovic, mas na dividida é mais chato. O Operário é mais organizado. O Operário é mais organizado. Acabou de empatar com o Brusque, né? Tudo bem que era um Brusque já talvez ali já relaxado. Mas assim, ou seja, dá para desenhar isso. Se o Náutico se classificar, a tendência é que tenha uma grande chance de pegar o Operário no quadrangular. Agora os outros dois, assim, aí está tudo muito próximo ali, velho. Isso. Não dá para saber. Mas está entre a mais grande. Mas dá para dizer o seguinte, que dificilmente não teria ou Paissandu ou Botafogo. Um dos dois, eu acho que entraria. Assim, tem uma chancezinha de um desses dois. Mas enfim... Os três primeiros refletem, na minha visão, refletem, apesar de muito, uma competição muito igual, assim, muito... Mas eu acho que os três primeiros refletem a qualidade um pouquinho superior do que vinham apresentando mesmo. Não é à toa, não. Acho que a melhor competição... No caso do Volta Redonda era para ser até melhor do que isso. Acho que o Operário o Volta Redonda... Mas o Voltaço perdeu. É, perdeu o PSG. Então, mas se nós não botou todos, mas mesmo assim está ali com o rescaldo dele ali em terceiro lugar. Se eu fosse fazer... Com o próprio Operário. Garantindo o Náutico na outra colocação seria o Brusque em primeiro. Estou falando o melhor grupo, para o Náutico. O Brusque em primeiro e tendo ali Amazonas juntamente com o Botafogo da Paraíba. Isso. Os dois entrando. O Botafogo pela viagem no Amazonas é uma viagem chata, mas pelo menos é uma torcida menor. Apesar de ser um time... Em dez, né? Enfim, numa fase dessa acho que o público amazonense assistiria um time com chance para a Série B. Não vai acontecer tanto. É, a vantagem lá que eles contam muito, que eles colocam, é a questão do calor. E o calor, eles acreditam que o calor atrapalha muito a universidade. Perdeu um jogo lá do Manaus bizarro. Bizarro, bizarro. Na estreia do campeonato. Isso é ruim pegar um Paissandu, por exemplo, um operário. Paissandu que vem no momento de crescente. Apesar das dificuldades, mas vem no momento de crescente. de crescente. que vem no momento de crescente.